Recado do telespectador, DDD3399111443, mande sua mensagem, a gente vai exibir aqui no telão, interagir, brincar, sorrir, falar o que lá, que eu sou o que ontem, ontem falou um negócio novo aqui, é, não sei o que de chocolate, ah, o que é diretor? Fizeram? Mestre das notícias, Lamonier, mestre das notícias, oala, aí manda aí, elogios, faz bem pra gente, a gente fica inflado, Oi Nico, aqui é o Jânio de Itaflottoni, fala Jânio, estou ligado no balanço, manda um abraço pra nós, do bairro Joaquim Pedrosa, obrigado, obrigado de nada, Joaquim Pedrosa, vamos mandar um balanço pra lá ou não, é que balança Joaquim Pedrosa, Itaflottoni, a audiência é sensacional, a ele lá, falando Itaflottoni, a ele lá, esse é campeão, hein, o que que eles colocaram na frente do Fantoni aqui na televisão, o Bebiano? Hã? Andu? O que que é andu? Ah, o feijão de corda? Ah, será que é por Fantoni? Ah, mas a pessoa tá sentada lá de Calamonier, limpando aí, descascando ele, né? É, uuuh, o Gabigol que gosta muito de feijão, esse é o andu, Gabigol, é, esse é bom, lá na sua roça, tem? Onde é essa roça? Nunca levou a gente lá e fala que tem roça, para de me tirar. Boa tarde, Nico, sou a Celina, estou dibuiando, é, minha avó é lá assim também, dibuiando andu, assistindo o melhor jornal com esse repórter espetacular, ah, ele aqui, ó, Fantoni e o melhor apresentador, eu! Olha lá, o Nico, sou eu! Por que você põe a mão na cabeça quando a pessoa fala que eu sou o melhor? Ah, sou de capelinha? Manda um abraço para nós aqui, coloca neocídio no seu cabelo aí, Lamonier, para matar esses piolhos, toda hora que a pessoa me elogia, você fica dando um coce na cabeça, isso só pode ser piolho, próxima! Que valadares, que valadares assim? Que som raimundo? Ah, ponte de som raimundo! Ah, sucareira ou outro doido? Boa tarde, Nico Mendes, manda um abraço para o meu sobrinho, Davi, tia, hoje ele está completando sete anos, parabéns, Davi, e que Deus continue te abençoando sempre. Oh, Washington, onde é que foi esse negócio? Veio que o nome dele é Washington, né? Então, isso foi onde? Em Paris? Onde é que foi isso, hein, ô? Aonde? Que vila é isso? Inglaterra, né, ô? Filipe, Filipe está falando, creio eu que seja em... São Geraldo Baixo, o que é São Geraldo Baixo? Ô, Washington, manda aí, se é a Inglaterra, onde é que é? Esse menino é bom, hein? Se for a Inglaterra, já estou avisando, Washington, se for a Inglaterra, já respondeu. Londres. Respondeu. Ai, Londres, so people wait. Ah, e assim, ó, eu estou precisando de um amigo lá em Londres, hein? É, esse negócio de ficar gastando dinheiro no hotel, isso é bobagem, moço, você faz amigo, vai para a casa do amigo, fica lá o tanto de dia que você quiser, o amigo vai te parar de cumprimentar. Vai ter um dia que ele vai parar de sorrir, na hora que ele parar de sorrir, aí você já pode ir embora. Aí já deu o prazo. Toca o barco! E aí, Nico? Minha mãe aparecida te assiste todos os dias, queria te pedir para mandar um beijo para ela. Vou mandar, ô, Júlio? Onde é que está sua mãe aparecida? Um beijo para ela, você não falou nenhum bairro, nem a cidade, ô. Ah, não, que é não. Olha o comedor de calabresa com arroz falando. Vamos ao que interessa. Eu amo o quiabo, rapaz. Isso foi para mim, isso é para mim, olha lá, ó. Boa tarde, Nico. Vamos almoçar? Boa tarde, Lamonier. Não. Boa tarde, Nick. Não. Boa tarde, Nico. Isso aí, Tchô. Vamos almoçar? Aceito. Um abraço para você e sua equipe, menos os dois. Olha o Gabigol falando que tem que cortar o quiabo menor que um michato, senhor. Que parece bambu, rapaz. É desse tamanho mesmo que é para... E outra coisa, o Angu está aqui debaixo, não é isso aí? O que eu ia falar é do Angu. É, cortou o quiabo com o machado. O quê, rapaz? Deixa... Ó, Cleusene, você... Cleusene, você esquece os meninos. Cleuseni. Nico. Nico, manda um balanço para o bairro Betânia e Patinga. Ó, quando eu for ir para a Tinga, no bairro Betânia, vou marcar com o Marcos Lessa. Engraçado, a Gisele foi embora, não fez agenda comigo. O Marcos vai marcar a agenda. Ó, Marcos, anota o endereço para mim aí. Nós vamos comer esse quiabo aí, Angu. Vamos lá, vamos lá sim. Não, vocês não vão não. Só eu e o Marcos. E o Rodney. E o Rodney. Para de cornetar a comida das pessoas. Vamos falar de bolo. Aí, ó. Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é a Iracema do Veneza de... Em Patinga. Iracema é minha mãe, ué. Iracema é minha mãe. Tá em Patinga? Não tava com ela ontem à noite? A mãe foi pra lá hoje? Foi não, rapaz. Vamos ver lá. É outra Iracema? Não tem só uma Iracema no mundo, não? A melhor é a minha, claro. Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é a Iracema do Veneza em Patinga. Que é lá do outro lugar, ó. Tudo bem, né? Tô bem. Tô bem. Sou ouvinte assídua do seu programa, que é excelente. É nota mil. Segunda foi aniversário da minha irmã, Dora. Olha ela aí, ó. Pode ser Dora também, né? Pode ser Dora ou Dora. Depende da entonação. Português permite isso, né? É. É. Se for... Se o nome for Dora Alina, Dora Alina. Se for Dora Alina, Dora Alina. Ela mora no barco... Como eu estava dizendo, lendo as mensagens do telespectador. Ela mora no bairro Cananzi, Patinga. Manda um abraço pra ela. Ficarei muito feliz. Seja Dora ou Dora, segundo o exigente ali, quero te abraçar. Quê? Muito bom, né, Bebiano? Bebiano amou o bolo, ó. Não, eu não sou muito... Muito chegado em negócio de doce, não. Mas esse aniversário aqui, essa mesa tinha isso aqui. Mas tinha uma outra mesa lá com os negócios do cachorro quente, não é não, Bebiano? Não, o negócio de bebida não é outra mesa. São três meses, Bebiano. Há uma onde fica as fotos do bolo, a outra com salgadinha, a outra lá com o negócio do refrigerante lá. É cada qual, não sei o cada qual. Parabéns, Dora. Feijão no aniversário. O outro quer feijão no aniversário. Tudo dele é feijão. É, caldinho de feijão é lá nas barraquinhas, né? Partiu. Beijo. Parabéns, Dora. Vamos mandar um balanço pra lá. Balançar. Daqui a pouco tem mais. Ó. DDD 33 99 11 11 14 43. Eu presto pra você mandar mensagem. Eu procuro ao máximo ler as mensagens aqui. Mas esses indivíduos é que fazem essa interface aí prejudicial muitas vezes. E aqui também eles é que invocam. Mas você manda. Manda sua mensagem. Manda também, é... Metendo a caneta neles aí, é... Ivanic, Lamonnier, Lamonnier Alves. Hehe. Lamonnier Alves. E... E Bebiano. Gabigol. O Gabigol é meu. Eu posso falar o que quiser.